Onde estás, que não houve a voz do Senhor, Jesus? Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás, que não houve o Senhor? Onde estás, onde estás, pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perdição Só Jesus é quem pode tirar a maldade desse coração Só Jesus, só Jesus é quem tira toda a dor Só Jesus, só Jesus, meu Salvador Lá no céu preparado está O lar que o Senhor também deu Lá no céu Todos cantam aleluias e glórias ao nosso Deus Lá no céu Lá no céu Lá no céu Tristeça de pranto não há Lá no céu Lá no céu Eu vou morar O PREVEMPAR A CIDADEIRA Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. É seguindo a Jesus, que teremos vitória, acabando a carreira, chegaremos na glória. É guardando a fé, que uma vez nos foi dada. Esperando o que há, muito foi preparada, vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vou, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vou, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Vamos, irmãos, caminhando, que a jornada é longa, com coragem lutando, chegaremos ao fim. Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Sou crente arrependido Sou redimido Em Cristo Em Cristo Jesus Lá do mundo de pecado Eu era transfiado Eu era transfiado Hoje eu ando na luz Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não sou Não sou denominalista Nem sequitarista Sou de Jesus Minha denominação São todos meus irmãos Que são salvos em Jesus Sou um crente Sou um crente bem fraquinho Sou o menorzinho De todos os irmãos Mas pra falar da verdade Estou preparado Com a Bíblia na mão Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Preve virá nosso Jesus querido Nós esperamos com todo fervor Ele virá como tem prometido Dando a prova do seu grande amor O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória Ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Vamos, irmãos, lutar confiante Combateremos o poder do mal Não recuando Não recuando Um só instante E a nossa vitória Será eternal O Senhor vai voltar de novo O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória Ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Ao terminar de cantar este himno Deixo um convite a todo pecador Jesus te chama Jesus te chama Ao seu ensino Aceita o convite Do bom Salvador O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória Ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Satisfação é ter a Cristo Não há melhor Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus Verá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Se empolgo Se empolgo Se empolgo Na aflição Achei o segredo, é Cristo no coração Satisfação é nova vida Eu com Jesus em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação sem fim Um dia, um dia, eu vi passar no céu Era uma estrela dos crentes que são fiéis Amigo que ainda não aceitou Aceita hoje Jesus como teu salvador Deus está sempre chamando E está te esperando Se você quer aceitar Tu não deve Ficar assim vacilando Ele está te esperando Venha logo sem tardar Amigo que ainda não aceitou Seve, ele vem sobre as nuvens Arrebatando a igreja Para poder nos levar Todo a fé Que estiver preparado Subirão para a glória Para com Deus Para com Deus ir morar Amigo que ainda não aceitou Eu sou feliz, nos braços do meu Salvador, sinto em minha alma a alegria, sou feliz, sou feliz, meu Senhor. Se eu pudesse escrever, tão grande amor de Jesus, a sua vida entregou, sou feliz, sou feliz, sou feliz, meu Senhor. Sei que um dia eu partirei, então verei meu Redentor, no lindo céu irei morar, sou feliz, sou feliz, meu Senhor. Os meus mentes queridos, que dormem no meu Salvador, lá eu também encontrarei, sou feliz, sou feliz, meu Senhor. A nossa igreja cresce nesta grande nação, pregando o Evangelho, a mensagem de salvação, curando os enfermos, com excelsa luz, expilindo os demônios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfrentando a maré, a nossa igreja cresce marchando pela fé. A nossa igreja cresce, nesta grande peleja, não falta nenhum dom, para a nossa igreja, sinais de maravilhas, como nunca visto, como nunca visto, está em nossa igreja, o Mestre Jesus Cristo. Em nome de Jesus, enfrentando a maré, a nossa igreja cresce marchando pela fé. Em nome de Jesus, enfrentando a maré, a nossa igreja cresce marchando pela fé. A nossa morada é na mansão celeste, estamos esperando o glorioso Mestre. O céu está aberto, o céu está aberto, para quem deseja, breve está na glória, essa nossa igreja. Em nome de Jesus, enfrentando a maré, a nossa igreja cresce marchando pela fé. Só o poder de Deus abala o mundo, também comove o coração do pecador. Só o poder de Deus, só o poder de Deus abala o mundo, também comove o coração do pecador. Eu vi a lua clareando lá nos céus, e as estrelas acompanhando o seu clarão. Eu vi Jesus descendo em uma nuvem, para morar dentro do meu coração. Eu vi Jesus descendo em uma nuvem, para morar dentro do meu coração. Está morando, está, está morando, está, está morando dentro do meu coração. E está morando, está, está morando, está, está morando dentro do meu coração. Só o poder de Deus abala o mundo Também comove o coração do pecador Só o poder de Deus abala o mundo Também comove o coração do pecador Eu vi a lua clareando lá no céu E as estrelas acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração E está morando, está, e está morando E está, e está morando dentro do meu coração E está morando, está, e está morando E está, e está morando dentro do meu coração Amém A vida é sempre cheia de incerteza Espinhos ferem sempre nossos pés Tudo passa na imensa correnteza Da luta insana cheia de revés Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto imploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que em mim nunca falhou Remido pela graça resgatado Eu hei de agradecer cada vez mais Sombras e luzes onde foi provado Em tudo achando sempre amor e paz Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto imploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Que em mim nunca falhou Eu sou feliz no grande pai confiando Ele entrego o rumo da jornada Verei os meus caminhos prosperando Em vida plenamente confirmada Nas tardes tristes de saudade a cura Enquanto imploro tudo o que passou Penso que eu seria assim Não fora o amor de Deus Não fora o amor de Deus Que em mim nunca falhou Não fora o amor de Deus Os meus caminhos A vida no mundo é cruel Tormentas e lutas sem fim Caminho almejamos ir aos céus Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Jesus, o que hei de fazer Se o mundo está contra mim Derrama-me o teu poder Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Navegando, pai, minha nau No mar desta vida aqui Livra-me o teu poder Jesus, tu te lembra de mim 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 Um dia não, mas esqueci Em que mamãe falou assim O meu amor pode surgir Mas não da minha oração Me lembro bem da minha mãe Quando dormi Orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe Em oração Em oração Por mim, por mim Por mim clamava o meu Senhor Que me salvasse por seu amor Me lembro bem da minha mãe Me lembro bem da minha mãe Quando dormi Quando dormi Orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe Em oração Mais glória a Deus Que salvo estou E para o céu Alegre eu vou Pela oração Da minha mãe Que me levou Ao salvador Me lembro bem Da minha mãe Quando por mim Quando por mim Orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe Em oração Eu vi mamãe Obrigado.